Vamos saber das principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas nas últimas 24 horas e é claro que infelizmente não poderia faltar o que é muito lamentável, mas que já tem feito parte das estatísticas diárias aí da polícia, que são os boletins de ocorrência de violência doméstica. Mais um caso registrado em Três Lagoas. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Tinha mais um caso. Ontem à tarde, a polícia militar foi chamada para comparecer no Orestinho, onde uma mulher de 42 anos estaria bebendo algumas bebidas alcoólicas com um homem de 34 anos, com quem ela mantinha um relacionamento. E durante essa bebedeira, o homem que já estava alcoolizado teria passado a ofender o filho dela com xingamentos e ela tentou intervir em defesa da criança e o homem não gostou. Teria passado também a xingar a mulher e a ameaçá-la de morte e se apoderou de um facão. De acordo com o relato da vítima, um vizinho teria intervido na situação e até a chegada da polícia militar, que deu voz de prisão ao homem e o levou junto com a mulher para a delegacia. Lá, a polícia fez o boletim de ocorrência de violência doméstica por injúria, ameaça e agora a vítima pediu uma medida protetiva de urgência para ficar afastada do autor com medo de ser morta ou de sofrer algum tipo de violência doméstica física ou até mesmo o filho. O homem prestou depoimento, foi autuado e liberado e vai responder o processo em liberdade. Também no período da tarde, Ana, a polícia militar foi chamada para comparecer no bairro Vila Aro, aonde um homem com um caminhão F4000 jogou esse veículo contra o portão da companheira, aonde ele, inconformado ali contra o relacionamento, passou a ameaçar a mulher e também o filho. A polícia militar foi chamada, deu voz de prisão ao homem que foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça, dano e invasão de propriedade e também aí vai responder por esse crime de violência doméstica, Ana. Intentável, né, Alfredo? Muitos casos de violência doméstica registrados aqui em Três Lagos, mas nós tivemos um outro caso também de uma idosa, Alfredo, que teve que acionar a polícia contra a própria filha. Isso mesmo, Ana. A idosa, com 84 anos, já com o avançar da idade, com os problemas físicos causados por conta da idade avançada, precisou ir morar com uma das filhas. Ela tem duas filhas e estava sobre a tutela de uma das filhas. filha essa que administrava os bens dela, que, segundo informações, ela teria alguns imóveis de aluguel aqui em Três Lagos, e essa filha teria ficado responsável por cobrar esse aluguel, receber o aluguel, a aposentadoria dela, pagar as contas do mês e repassar para essa idosa o restante do dinheiro. Só que, segundo a idosa, há alguns meses não estaria vendo esse dinheiro e a filha, após fazer o consumo de bebidas alcoólicas, teria passado a gastar esse dinheiro, se apoderando do dinheiro que seria da idosa. Depois de muito questionamento, a idosa contou que teria sido ameaçada, ofendida e xingada pela própria filha, que teria atocado da casa. Dito para ela ir embora, que não queria mais dor de cabeça. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social foi chamado, o CREAS, e começou a acompanhar o caso, aonde a tutora que foi ali ver a situação da idosa também teria sido ofendida e chamou a polícia militar. Para os policiais militares, a mulher disse que não queria mais dor de cabeça e que era para a mãe procurar outro lugar. Mãe essa que precisou ir morar com a outra filha, aonde agora está residindo, e a polícia abriu o inquérito para apurar o caso, aonde foi registrado o boletim de ocorrência de posse regular de outros meios, ou seja, se apoderando aí da renda dessa idosa. Agora essa mulher vai ser investigada pela Polícia Civil, vai ser convidada a comparecer na primeira delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimento. E a idosa agora segue com a outra filha, aonde está morando, e ela espera voltar a ter acesso novamente ao celular, à aposentadoria dela e também a renda extra que ela teria feito durante anos de vida com essas casas que ficaram de aluguel. Ainda durante essa ocorrência, Ana, a polícia militar foi chamada no local para auxiliar a idosa a retirar os bens dela que estavam dentro da casa e esta filha estava tentando impedir com que o pessoal do CREAS e a idosa retirasse, como algumas vestes, alguns pertences e aparelhos celulares. Após uma grande negociação, foi feita a retirada desses produtos e levados para a casa da irmã que ficou sobre a responsabilidade de cuidar da própria mãe que está aí com 84 anos e passando essa dor de cabeça, Ana. Que triste, né Alfredo?